Fala galera, a pergunta agora é do professor Diego, professor prof.diego__ Como vender em tempos de pandemia? Galera, primeiro que tem muita gente que está com medo de vender nessa época, com medo e até com vergonha de vender. Mas entenda que vender é uma coisa muito digna e sempre vai ter gente querendo comprar algum produto ou serviço. O que é que você precisa fazer, tá? Você precisa realmente não manipular, cumprir o que você está prometendo, entregar realmente algo que vai agregar, aquela pessoa está precisando. Fiquei com medo da criança gritar de novo, aí eu dei uma travada aqui. Vamos lá. Saíram daqui. Saíram, né? Não tem, aqui é a presencial, não é? É. Então saíram. Fala galera, a pergunta agora é do professor Diego, prof.diego__ Como vender em tempos de pandemia? Primeira coisa que eu estou recebendo bastante é o pessoal falando, Rafa, eu estou com medo, com vergonha de vender. E entenda que vender é uma coisa muito digna, desde que você realmente entregue o que você prometeu. Então não manipula as pessoas, não aproveite da situação para vender. Então o que é que precisa fazer? Primeiro você precisa gerar caixa para a sua empresa nesse momento. Então não é aquele momento que você vai ter altos lucros, você vai gerar caixa para manter o seu negócio. E como é que você vai fazer isso? Você vai criar uma oportunidade de compra. Vai oferecer o seu produto com um desconto e ir oferecendo algo além. Então, por exemplo, eu vi a Farm colocar no site dela 40% de desconto em todas as peças, mais frete grátis. E ela vendeu para caramba utilizando essa estratégia. Então foi uma oportunidade imperdível para muitos clientes. Então trabalha oportunidades imperdíveis. E uma outra coisa que você pode fazer também é trabalhar com um voucher. Então, por exemplo, você vende serviços de estética e o valor do seu serviço é R$100. Oferece, sei lá, 30% de desconto. A pessoa compra o seu serviço por R$70 e ele pode utilizar aquele voucher durante um ano. É tipo um Groupon. Você vai fazer tipo um Groupon no seu negócio. Coloca essas estratégias em prática e com certeza você vai gerar mais resultados. Beleza? Forte abraço e até o próximo conteúdo.